A segunda pergunta é do Felipe A12, tá? Eu tenho que falar o arroba, não preciso falar o arroba não, tá? Eu vou falar sobre a dúvida do Felipe A12. A dúvida do Felipe A12 é sobre Memórias Póstumas, um livro que inclusive já caiu várias vezes na prova do Enem. Se eu não estou enganado aí, umas duas ou três vezes, trechos do Memórias Póstumas de Brascubas já foram, né, cobrados na prova do Enem. E Diogo, de que é esse livro, hein? De que é esse livro, hein? É um qualquer aí, um chifrinzinho da literatura brasileira, coisa pouca, né? É só do Machado de Assis. Ó, do Machadão, do Machadão, né? Ó, Machado, ó, Machado, né? Vamos fazer reverência, temos que fazer reverência para o grande mestre da nossa literatura brasileira, maior escritor que a nossa literatura já teve, né? Escritor de reconhecimento hoje mundial, tá? Temos que bater no peito e gritar com orgulho que é nosso. Viva o Machadão! E aí o Felipe A12 perguntou o seguinte, Por que Brascubas conta a sua história morto, né? É uma pergunta bem específicazinha. Eu acho difícil de cair alguma questão relacionada a essa dúvida, dessa forma como ela está pontuada aqui no Enem, mas eu posso falar rapidamente sobre isso e ao mesmo tempo contextualizar a obra, mostrando sim como ela pode vir a ser cobrada no Enem, tá? Na verdade, ô Felipe, Brascubas é um personagem completamente revolucionário na literatura brasileira, né? Por quê? Ele não é um autor defunto, né? Ele não é um autor que morreu. Ele é um defunto autor. Ou seja, ele é um autor que passa a escrever posteriormente à sua morte, né? Então, a história começa pela morte dele. E dali ele vai contando vários episódios ao longo da sua vida, tá? É um personagem revolucionário que rompe com aquela linearidade tradicional das narrativas da época, né? Se pensarmos em literatura romântica, literatura realista que era produzida no século XIX, Memórias Postas, mas é um marco revolucionário. É uma obra em zigue-zague, é uma obra totalmente não linear, tá? Uma obra digressiva que muda de assunto a todo momento, Não segue, né? Um pensamento ali de forma contínua, ok? Por isso que muitos alunos no primeiro momento até estranham, né? A leitura de Brascubas. E o que eu acho que é mais importante para vocês, pensando em Enem, É não esquecerem que uma das ferramentas mais utilizadas pelo grande Machado de Assis em sua produção literária É uma figurinha de linguagem chamada ironia. Gente, o Machado era o mestre da ironia, né? E a ironia dele era uma ironia sutil, era uma ironia bem delicada. Não é aquela ironia rasgada, explícita também, não. Por isso que muitos também encontram dificuldade em se divertir ao longo da leitura dos textos machadianos. Acreditem, Machado é um escritor divertidíssimo, né? Você racha o bico lendo Machado de Assis. Racha o bico ainda se fala isso? Acho que não, né? Você fala, Jéssica? Obrigado por ter salvado a minha idade. Então, você racha o bico lendo Machado de Assis. Mas, como é uma ironia sutil, muitas vezes você não percebe que ela está ali, logo não acha graça. Quando você começa a ler mais os textos machadianos, a pegar uma malícia maior, a ter um olhar mais treinado, Nossa, você se diverte horrores, né? Porque ele atira para todos os lados, só que de uma forma irônica, de uma forma inteligente. E tinha que ser assim naquela época, galera. Machado está inserido num contexto, segundo a metade do século XIX, marcado por um extremo preconceito, né? Período de escravidão, né? Período de uma sociedade machista, patriarcal, um pensamento limitadíssimo. Então, Machado sabia que não tinha como bater de frente com esses poderosos, né? Ainda mais, ele, que eu já contei aqui a história de vida do Machado, que vinha de uma origem humilde, era mulato. Vejam isso, numa sociedade extremamente discriminatória, extremamente preconceituosa, era epiléptico. A epilepsia seria tratada diretamente como fruto da raça dele, né? Mostrando, demonstrando fraqueza. Por isso que pouquíssimas pessoas sabiam, né? Da sua doença. Então, Machado sabia que não podia bater de frente. Ele tinha que saber direcionar melhor as críticas dele. Então, ele fazia isso de uma forma irônica. As mesmas pessoas que liam aqueles textos do Machado, nas crônicas dos jornais, nos livros, né? Que ele publicava, e que o recebiam de braços abertos nos salões, não percebiam que estavam sendo criticadas nesses mesmos textos que tinham lido mais cedo. Tá? Então, quase sempre, quando o Machado de Assis é cobrado num exame, como o Enem, quase sempre, o que está sendo cobrado é o seu discurso irônico. Quase sempre. Então, galera, está lá, lendo a prova do Enem. Bateu o olho na bibliografia. Nunca se esqueçam de olhar para a bibliografia, hein? É importantíssimo saber quem escreveu, em que ano aquele texto foi publicado, tá? Qual é a fonte, se é um jornal, se é uma revista, se é uma editora. Tudo isso é muito importante. Está precisando do celular, Natália? Não? Eu sei que quero saber. Ah, está ali. Então, bateu o olho ali na bibliografia, já viu? Machadão, já arregalha o olho, já fica assim, ó, segura até a pálpebra para não deixar ela cair, e lê o texto com o máximo de atenção, tentando, com a máxima atenção, desculpa, tentando perceber exatamente onde está localizada a ironia do texto. Porque ela vai estar lá, com quase toda certeza ela vai estar lá. Por exemplo, me lembro agora de uma questão que caiu na prova do Enem, sobre um texto, se eu não estou enganado, do Memórias Póstumas de Brascubas, em que o narrador personagem falava do cunhado dele, e aí dizia que o cunhado, né, castigava alguns negros, que se mostravam mais rebeldes, mais fujões, e... Deixa eu te devolver aqui o seu. E o que que acontecia? Num determinado trecho o narrador falava, não, mas isso não é o suficiente para julgarmos o caráter de fulano, porque era uma prática comum a todos naquela época. Ora, porque todos praticavam, né, esse tipo de tortura para com os negros, então eu também posso praticar, né, então eu estou isento de responsabilidade. É claro que ele estava sendo irônico. Aí tem muita gente que diz que o Machado era um mulato vendido, que o Machado não defendia a bandeira da abolição, não criticava, né, os escravagistas. Na verdade, ele fazia isso tudo, só que de uma forma inteligente. Quando ele escreve isso, ele não está compactuando com a escravidão, ele está exatamente mostrando que era uma prática legal, dentro da sociedade naquela época, reproduzir torturas, mostrando o quanto essa ideia é absurda. Pensarmos que podemos fazer o mesmo porque todos fazem, né? Por isso que estamos aqui, ó, nessa droga de crise que a gente está vivenciando, né? Porque um rouba, posso roubar também, né? Se você está aí do outro lado e fura a fila da cantina, na hora de comprar o salgado na hora do recreio, você está praticando algo parecido com o que é praticado em Brasília, né? Só que numa esfera menor. Então, esse negócio assim, ah, não, mas o meu amigo estava na fila, ah, está todo mundo lá parado no encarvamento, aí vem aquele espertalhão, né? Seus pais já fizeram isso, por favor, brinquem com seus pais, não deixem eles fazerem isso quando eles, né, tomarem essa atitude. Aí vem lá, pelo acostamento, furando a fila de todo mundo. O que dá o direito àquela pessoa de achar que ela pode passar a minha frente se eu estava na fila mais tempo do que ela, se eu acordei mais cedo, né? Se eu saí de casa mais cedo, né? Por que ela pode dormir mais e passar a frente de todo mundo durante o engarfamento? É por isso, né? Aí essa mesma pessoa que ia chegar em casa à noite, quer criticar os políticos que estão roubando, que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Esse é que é o problema. É a prática do, ah, todo mundo pode, eu também posso. Enquanto isso não acabar, esse país não vai mudar, esse país não vai sair do buraco. Então, o Machado já falava isso lá atrás, só que de uma forma inteligente, uma forma irônica, né? Tanto que a literatura machadiana, gente, é extremamente atual. Você pega crônicas, crônicas do Machado, geralmente a crônica é um texto que você lê hoje, amanhã você está embrulhando peixe na feira, né, com ele. Porque é um texto muito temporal, um texto muito datado. A crônica do Machado, com mais de 100 anos, você lê hoje quando continua fazendo sentido. Parece que você está lendo algo sobre o que aconteceu ontem em Brasília ou em algum lugar do Brasil, né? Estava em um grau de atualidade. O Machado, ele tinha uma percepção muito aguçada sobre as mazelas das nossas instituições sociais, né? Mas atacava de uma forma inteligente, por isso que a crítica dele perdura até hoje. Beleza? Ok? Então, ó, caiu o machadão, já sabe. Na hora tem que vir à cabeça o quê? Ironia. Vou até escrever isso aqui para vocês, ó. Vou botar assim, ó. O PS. Machado de Assis. Machado de Assis. Isso aqui, ó. Discurso irônico. Tá? Estou escrevendo no espaço certinho, não estou, Natânia? Discurso irônico. Tá. Beleza? Não se esqueçam disso, tá? Então, o Felipe A12 aí que perguntou sobre a questão do Brascubas. Eu acho que eu respondi, mas chamei a atenção mais para isso aqui, que é o que vocês mais devem se preocupar quando caiu algum texto do Machado na prova, tá? Independente de ser do Brascubas, do Memórias Postas do Brascubas, ou de outro, qualquer que ele tenha escrito. Belezinha? Belezinha? Ok? Ok?